Oi meus amores, tudo bom com vocês? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comentário e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo porque todos os dias nós estamos aqui trazendo muitas novidades pra vocês. E no vídeo de hoje, pessoal, venho apresentar um dos maiores distribuidores de moda infantil aqui de Goiânia. É isso mesmo! Com peças a partir de R$ 15,90. Que é isso, pessoal! É barato demais porque eu estou falando de roupas de altíssima qualidade. O fornecedor de hoje faz parte do time K-Indica e eu estou falando da loja Mega Stock. Estou aqui diretamente com uma consultora de vendas da loja. Oi, pessoal! Eu sou a Nadielle, consultora de venda aqui da Mega Stock Atacado e hoje estou aqui junto com a Karina pra mostrar pra vocês a nossa loja. Pessoal, fornecedor especialista em kits e aqui nós temos nossa primeira caixa. Gente, olha como ela é linda, toda personalizada com a marca da loja, né? Sim, a marca e a caixinha de ação personalizada, Karina. Esse aí é o nosso kit Ninando. Sim! Quantas peças? 50 conjuntos de 1 a 8 anos. O conjunto, o kit é misto. Olha só que legal, pessoal! E é dessa forma aqui que você vai receber no conforto do seu lar e com muita segurança, né? Com certeza! E aqui nós separamos, gente, algumas peças que vão dentro do kit. Bem variado, né? Sim, bem variado. Aqui já está os conjuntos masculinos, os conjuntos femininos que vai dentro da caixinha. E vamos começar mostrando pra vocês, pessoal. Olha só! Temos aqui de 8 aninhos, que é um tamanho muito bom. Olha só! E acompanha o shortinho, né? Sim, o conjuntinho já é formado, já são pazinhos. Sim, olha que legal, gente! Pode mostrar esse. Esse aí já é de 6 anos, né? Sim, esse aqui é 6 anos. Bem alegrezinho. Você pode ver que o kit é bem colorido. Vai com muitas estampas, muitas cores. Sim, bem. Bem variado, né? Sim, bem. Olha só, pessoal! Esse tecido aqui é um moletom? Sim, ele é um moletinho, né? Sim. A blusa é malha fria. Pessoal, o melhor de tudo, a loja tem todo um cuidado de não repetir estampas, né? Sim, Karine. A gente tem todo um cuidado quando a gente monta nossos kits pra ir bem distribuído em idades e modelos, né? Bem diferentes. Então, aqui dentro dessa caixa tem metade masculino e metade feminino? Sim, metade masculino e metade feminino. 25 feminino, né? E 25 masculino. Olha só que legal, pessoal! É o diferencial da loja. Pode continuar mostrando esse. Olha esse que gracinha, né? Lindo demais. Um detalhezinho aqui de aplique. Bem bacaninha. No silk, né? Isso. Moletinho. Moletinho. Aqui nós temos outro modelinho, pessoal. Olha só, embabadinho aqui embaixo. Que é lindinho demais. Todo estampadinho. Fora que tem muitas outras, né? Vai bem variado no kit. Com um shortinho também, moletinho. E vem com um detalhe aqui. Olha que charme, muito legal. Essa qualidade é muito boa. Esse daqui já tem um desenho da bailarina, né? No silk também. Também tem uma pegadinha assim bem legal aqui. Um shortinho no moletinho também. E como vocês podem ver, pessoal, tem muitas variedades de cores. Olha só, é bem distribuído mesmo. E tem muito mais. Nós estamos mostrando somente uma pequena parte. Aqui nós temos os masculinos, né? Sim, o masculino. Gola polo, olha só. Toda no silk, gente. Lindo demais. Tecido algodão. E o short no moletinho. Sim, no moletinho. Esse kit aqui, ele foca mais pro moletinho. Sim, olha só, gente. Um tamanho muito bom. Esse aqui é o tamanho 8 aninhos. Aqui nós temos outro. Olha só. Então, Carina, esse daqui também é no algodão. Shortinho no moletinho, né? Como vocês podem perceber, a gente tem todo esse cuidado, né? Isso. Pra não ir estampas assim muito repetidas. Pode acontecer de um no outro assim repetida, né? Por quanto que a quantidade é bastante de 50 peças, né? É muito mesmo, pessoal. E aqui nós temos em outra cor, olha só, com manguinha também no algodão. Aqui um moletinho bem diferente. Esse aqui tá muito lindo, né? Muito bacana essa bermudinha, tá maravilhosa. E agora, outro modelinho, agora em regatinha, pra mostrar que a loja tem variedade. Sim, esse kit. E você pode ver também que esse daqui vai no tectel. Sim, olha só, pessoal. Pode ir um ou outro assim no tectel, né? Porque vocês, como vocês podem ver aí de casa, Sim. Que esse kit aqui, o foco dele é mais no moletinho, né? Mais no moletinho, mas pode acontecer de um tectel, né? Isso, pode acontecer de um tectel. E aqui nós temos, pessoal, outro modelinho. Esse aqui eu achei lindo demais, bem diferente. Como vocês podem ver aqui no kit, vai bem variado em cores também, tamanhos, né? Cores, meu Deus, estampa, vai bem soltido nesse kit aqui. E ele sai por R$15,90, Karina, o conjunto. Cada peça R$15,90, pessoal, é baratinho demais. Como vocês podem ver, tem muita qualidade. E agora eu vou perguntar algo que eu sei que eles já querem saber. O valor do kit. R$795,00. Pessoal, olha só, um precinho muito bom devido à quantidade, 50 peças, né? Sim, 50 conjuntos, né? Porque é a blusinha e o shortinho ali. Isso mesmo, e fora que tem muito mais e vamos continuar. E aqui nós temos, pessoal, o kit prêmio e nele vão duas marcas, Soletex e Solinho. Nadiele, nesse kit aqui é composto por quantas peças? 32 peças, Karina. Olha que legal. Vai 20 conjuntos e 12 vestidos. Gente, muito bom. Uma quantidade muito boa, né? Muito boa. E as peças, são todas essas peças que a gente vai mostrar aqui pra vocês agora. São as que vão na caixa, né? Que vão na caixa certinho. São compostos por essas peças aqui. Bem caprichado, gente. Vamos começar aqui com esse vestidinho que eu achei muito lindo. Bem delicado mesmo. E fora que tem muitas outras estampas. Não é só essa, né? Sim, pode ir assim. Na caixa podem ocorrer de estampas diferentes. Sim, modelinho com bolsinho, botãozinho pessoal, bem caprichado mesmo. O acabamento impecável. E aqui nós temos outro modelinho, né? Olha esse, que graça, Karina. Olha, gracinha, gente. É um conjuntinho esse com a saída e um topzinho. Olha que legal. Muito fofo. E os tamanhos deles? Esse kit aqui é composto do P ao 10 anos. Olha que legal. Aqui é um conjuntinho também, né? Isso, é um conjuntinho, né? Vem com um lacinho aqui na frente. E o shortinho aqui. Qual que é esse tecido aqui? Esse tecido aqui, ele é um brim. Olha que legal, gente. É um tecido muito bom, de altíssima qualidade. Vocês vão gostar demais. Ótimo para revender. Então, Karina, esse daqui, o shortinho é no algodão. Sim. Luzinha 100% poliéster. Que é linda demais. Muito fofo esse conjunto. E aqui nós temos outro modelinho, pessoal. Olha só, de manguinha. No silk, com detalhes em brilho. Aqui, o shortinho. Olha, com o lacinho aqui do ladinho, a delicadeza. E acompanha o cinto, né? Acompanha o cinto também. Esse tá muito lindo. E aqui nós temos muitos outros. Vai bem variado, né? Sim, bem variados. Esse kit é composto por bastante modelos. É verdade, gente. Tem muitos modelinhos. Um mais lindo do que o outro. Sim. Olha esse, que gracinha. Esse aqui, o short, já é no moletinho, né? Já é no moletinho, com detalhes em brilho. Olha que lindo, pessoal. Tá bem delicado. E pra mostrar que tem variedade, aqui nós também temos vestidos, né? Isso. Vestidinho. Esse aqui é um vestidinho no M. Todo no silk. Um tamanho muito bom. Esse aqui é o de 8 anos. Pode mostrar pra eles. Olha só o tamanho, pessoal. Veste super bem. Uma criança de 8 aninhos, né? Isso. A forma dele já é padrão. Então, ele serve bem naquela criança ali. Sim. De 8 aninhos mesmo. Outro modelinho de vestido, pessoal. Acompanha o cinto também, né? Acompanha o cinto também. Cintozinho todo no glitter. Olha que lindo. Com um babadinho aqui em detalhe, gente. E esse tecido aqui é muito bom. De altíssima qualidade. Tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão vender rapidinho, né? Com certeza, Karine. É bom esse kit aqui, que ele já é uma marca premium. Sim. O cliente já comprando já pra estocar, né? Final de ano. Olha que legal, pessoal. E aqui nós também temos os modelos masculinos, gente. Aqui, golinha pola, delicadeza, lindo demais. O shortinho no moletinho, né? Esse daqui, ele é, na verdade, ele é nobrinho. Olha só, um tecido muito bom. Pode mostrar bem de perto também a qualidade, que é impecável. A costura. A loja é bem detalhista, pessoal. E esse outro modelinho aqui, olha a delicadeza, gente. O charme. A criançada ama, né? Amo. E as mamães ficam apaixonadas nesses modelos. Aqui o shortinho no tectel. Isso, no tectel. Nesse kit aqui, ele é composto por moletinho, tectel, brim e no jeans também. Bem variado, gente. Aqui nós temos uma regatinha. Olha só o detalhe aqui na frente. Como vocês podem ver, é bem caprichado mesmo. Cada conjuntinho sai por quanto? Cada conjuntinho sai a R$ 23,90. Olha só, pessoal. Um precinho muito bom e ótimo pra revenda, né? Com certeza. Continuando aqui, mostrando que tem muita variedade. É um kit super completo, pessoal. E o valor do kit? Então, Karina, o valor do kit sai por apenas R$ 764,80. Pessoal, um precinho muito bom. Como vocês podem ver, as peças são de altíssima qualidade. Então, pra você, lojista, sacoleiro e atacadista, e até mesmo pra você que quer começar o seu próprio negócio, essa é uma grande oportunidade, né? Com certeza. É só chamar a gente aqui na Megstock e reservar seu kit. E lembrando que a loja tem uma equipe especializada, trabalhando a todo vapor no atendimento online pra atender todos vocês. E vamos lá para o próximo kit, né? Com certeza. Vamos lá, que tem bastante novidade ainda. E aqui nós temos, pessoal, outro kit. E nele vão duas marcas, Kami Kami e Play Magia, composto por 48 conjuntos. Quero mostrar aqui a forma que você vai receber no conforto do seu lar. Tudo muito bem empacotado, né? Embaladinho. Tudo. A loja é bem detalhista, bem caprichosa mesmo, olha só. Em muitas quantidades. E aqui nós mostramos pra vocês a variedade que vai no kit, né? Sim, esses aqui são os modelos que a gente separou aqui. Sim. Pra mostrar os modelinhos que vai dentro da caixa. Tanto masculino quanto feminino, olha só. No moletinho, né? Sim, esse kit aqui é composto só por moletinhos, os masculinos. No algodão, as blusinhas, no tecido cirré, gente, que são de altíssima qualidade. Fora que tem muitas outras estampas e cores, vai bem variado, né? Isso, bem variado, Karina. Eu só vou ressaltar o nosso tamanho 8 anos, que é uma forma padrão. Sim. Né? Shortinho, moletinho também. E os tamanhos que vai na caixa? Ele é do 1 a 8 anos. E o valor deles? O valor deles sai por R$15,90, Karina. Gente, é muito barato porque nós estamos falando de peças de altíssima qualidade. Sim. E o valor da caixa? Saindo por apenas R$763,20. E pra você aqui do canal, pessoal, nós temos uma grande promoção para os inscritos. Então, assim que você entrar em contato com a loja, é só falar, vem pelo canal publicar. Esse kit aqui de R$763,20 vai sair por R$667,20, que é muito barato porque eu estou falando de peças de altíssima qualidade, né? Isso, Karine. Para ser inscrito aqui do canal, Karine, o conjunto de R$15,90 vai sair por apenas R$13,90. O que é isso, pessoal? Uma ótima oportunidade pra você começar o seu próprio negócio. E aqui nós temos, pessoal, uma caixa premium, kit de camisas masculinos da marca Destrave, composto por 36 peças do tamanho 14 ao 20, né? Isso, do 14 ao 20 anos. Tamanhos bons demais. Mas queremos começar aqui mostrando o nosso primeiro modelinho, peças de altíssima qualidade de boutique, né? De boutique, Karine. Você pode perceber que cada camiseta vai uma tagzinha dessa pro seu filho aí por uma porta do quarto. Olha só, bem diferente. Vem com um bolsinho aqui, pessoal. Pode destacar a qualidade desse tecido, que é simplesmente incrível. E aqui nós temos outros. Esse aqui tá muito lindo, né? Esse muito lindo. Esse daqui é no tamanho 16 anos, Karine, um tamanho muito bom. E vai bem variado, né? Sim, bem variado. As cores estão bem alegres. Estampas. Estampas estão bem divertidas. Olha como essa tá linda, bem diferente. No silk, né? Tudo no silk. Já em outra cor. Altíssima qualidade, pessoal. Olha essa bem diferenciada, gente. Linda demais. Esse silk aqui, super diferente. Lembrando que tem muita qualidade e não sai fácil na hora que for lavar. Não, não sai. Essa tá perfeita, né? Essa tá linda. Bem diferente. E olha só a perfeição, pessoal. Muito linda. E esse tecido aqui é muito confortável. Vem com um bolsinho, acompanham a etiqueta, que é um detalhe, é um charme. E o valor de cada peça? Cada peça sai por apenas R$19,90. E o valor do kit? O valor do kit é de R$716,40. O que é isso, pessoal? É muito barato, porque eu estou falando de roupas de estilo boutique, né? Isso, estilo boutique. Como que funciona o pedido mínimo? O pedido mínimo é de uma caixa fechada, Karina. Que nem esse kit aqui, ele é composto por 36 peças. Sim, você comprando uma caixa fechada, a loja já faz envio, né? Que é muito bom. Sim, enviamos para os clientes conforme ele preferir. E aqui nós temos, pessoal, outro kit. E nele vão duas marcas, Duduca e Paitê, composto por 42 peças. Sendo 14 conjuntos masculinos, 14 conjuntos femininos e 14 vestidos em muitas variedades, né? Isso, muitas variedades, Karina. E as idades? As idades é do 1 ao 10 anos. Olha só que legal, o tamanho muito bom, né? Isso. E aqui nós temos vestidinho, gente. Olha só, linha prêmio, né? Linha prêmio, Paitê. Bem socialzinho, pessoal. Olha só, todo trabalhado no tule, com brilho. Olha a delicadeza. Lindinho demais. E aqui nós temos outro. Sempre vão assim. Sim, a caixa sempre é composta assim por essas peças. Muda as cores também, né? Isso, vai mudando cores. Pode mudar alguma estampa. Trabalhado em pérola, pessoal. E aqui nós temos muitos outros vestidos, como vocês podem ver, em várias cores. Temos aqui com rendinha também, olha só, que vem com um lacinho. Olha a delicadeza, gente. Lindo demais. Conjuntinhos também, né? Pode mostrar esse aqui. Conjuntinho aqui com sainha. Ai, que lindo. Bem delicado. No lacinho, né? Isso. Todo estampado, olha só. Com pérola, gente, aqui pra dar um destaque. Lembrando, Karine, que esse kit, ele é composto por peças prêmios e peças mais assim por dia a dia também. Mais casual também, né? Isso, mais casual. Aqui é um masculino também. Olha só no silk, né? Isso, um shortinho, um moletinho. Sim. E aqui nós temos muitos outros. Isso, muitos outros. Esse daqui, ele é no tamanho de 8 anos. Sim. E o valor de cada peça? O valor de cada peça sai a R$ 22,90. Olha só, um preço muito bom. Isso. Um vestido desse saindo por apenas R$ 22,90. É baratinho demais, né? Muito barato. E o valor da caixa? O valor da caixa saindo por apenas R$ 961,80. Que é muito bom, né? Nadiele, como que funciona o envio de vocês? O nosso envio, Karine, a gente envia por correios, transportadora ou excursão, se o cliente preferir. Sim. E a gente também, Karine, tem o nosso frete fixo, né? Que é R$ 80,00 pelas nossas transportadoras. Olha que legal. Exceto em regiões fluviais. Gente, isso é muito bom. Frete fixo. Vocês perguntam bastante, reclamam que é muito caro e agora não tem desculpa de comprar aqui, né? Com certeza. Uma ótima opção pra vocês. Vamos continuar porque tem muita variedade. Pessoal, que loja linda e super completa. Como eu falei pra vocês, eles são especialistas em kit e nós mostramos uma pequena parte e tem muito mais, né? Muito mais, Karine. Ainda temos sumindo barulho, temos Brandly, Soletex, Juvenil e Tricnick. Link pra receber o catálogo aqui na descrição do vídeo. Nadiele, como que funciona a forma de pagamento? Trabalhamos com cartão à distância, depósito ou transferência. A loja também emite nota fiscal, então você vai receber tudo certinho aí no conforto do seu lar. E pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja que agora a Nadiele vai explicar o endereço. A gente fica aqui na Perimental Norte, no Viver de Loja Flex, na loja Megstock. Um excelente fornecedor que vai agregar aí no seu negócio. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar e virar clientes fiéis. Já quero agradecer pela parceria e pela confiança. Eu que agradeço, Karine, e eu espero vocês aqui no Megstock. E esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Beijinhos, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.